Lembra quando eu cantei pela primeira vez I wanna be a dog Lembra daquela guitarra preta que eu ganhei com uma corda só E toda semana tinha um disco novo bom e cifras pra tirar Todos os acordes dissonantes que eu não sei Prefiro dó menor que é pra cantar Se ela anotar, quem sabe um dia não Vou me preocupar, eu fico aqui A fantasia Sobe e desce o sol eu sei não acontece nada Quem der acontecer Aquela melodia que eu sonhei noite passada Não posso esquecer que é pra cantar Se ela olhar pro lado um dia não Vou me preocupar, eu fico aqui Eu tô voando alto Sem saber flutuar Sem saber flutuar E o chão despedaçado Me chama pra dançar Não lembro mais de nada Nem do que é bom lembrar Sempre foi Sempre foi, sempre vai ser Ninguém duvidou Ninguém nunca mais quis saber Ninguém nunca mais quis Ninguém nunca mais quis Ninguém nunca mais quis Ninguém nunca mais quis Ninguém nunca quis Enquanto mais smojo No alto, sem saber flutuar E o chão despedaçado Me chama pra dançar Não lembro mais de nada Nem do que é bom lembrar Sempre foi, sempre vai ser Ninguém me gritou Ninguém nunca mais quis saber Ninguém nunca mais quis saber